Conquistar Canaã Conquistar Canaã não foi uma tarefa fácil. Embora Deus tivesse dado a sua promessa, certamente Deus nos permite passar por crisóis que testam a nossa fé. O texto de Juízes 3 nos diz que Deus deixou as nações vizinhas vivas para testar os israelitas para ver se eles obedeciam aos seus mandamentos. No entanto, eles começaram a morar entre os cananeus e permitiram que seus filhos e suas filhas se casassem com os habitantes da região, fazendo com que os israelitas adorassem os deuses cananeus. Quantas vezes nosso afastamento de Deus começa quando permitimos em nossa vida o que parece inofensivo e de pouca importância. Amigos, precisamos refletir sobre quais coisas estamos permitindo nossa vida, as quais podem nos distanciar ou já estão nos separando do nosso Deus. O capítulo 3 mostra três libertadores. Primeiro, somos informados de que Israel fez o mal aos olhos do Senhor e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Quando clamaram a Deus, ele ouviu sua aflição e suscitou um libertador. O Tineal. Esta também pode ser a nossa experiência. Em muitas ocasiões. A causa de nossos clamores é o resultado de nossa desobediência aos mandamentos divinos. Mas Deus, que conhece a nossa necessidade, que ouve os nossos clamores, está pronto para nos atender. Infelizmente, o coração de Israel se desviou do Senhor novamente. E os moabitas eram mais fortes do que eles. Então, os israelitas os serviram por dezoito anos. Cansados de sua condição miserável, eles mais uma vez clamaram ao Senhor. Embora eles já tivessem falhado, o Senhor novamente levantou um juiz. Eude. Certamente a misericórdia de Deus se estende ao seu povo. Embora pecadores recorrentes e indiquem-nos da graça divina, nossos clamores tocam o coração divino. Eude era um juiz astuto. Dizem-nos que Eude e um secto de israelitas foram à residência do rei para entregar o tributo exigido pelo rei. Quando chegaram, entregaram a homenagem e se prepararam para voltar. No caminho de volta, ele decide voltar, retornar para a residência do rei e diz a ele que tem uma mensagem secreta para ele. Por ordem do rei, todos os presentes saem do local e estando sozinhos. Eude assassina o rei Moabita e consegue escapar. Chegando ao local onde estavam seus conterrâneos, ele lhes diz, sigam-me, porque o Senhor entregou nas suas mãos os seus inimigos Moabitas. E conseguiram matar cerca de 10 mil Moabitas. Vemos que a coragem de Eude deu vitória a Israel. Tal coragem exigia um grande risco, mas a confiança no Senhor providenciou a vitória para Israel. Eude nos ensina que, embora Deus esteja disposto a nos dar a vitória, há uma parte que temos que fazer. Nossa cooperação com a estratégia divina é aquilo que nos dará o sucesso, pela graça e o poder de Deus. Finalmente, somos informados de Sangar, que com uma arma tão pequena quanto um aguilhão, matou 600 filisteus. Sem dúvida, não é tanto a magnificência de nossas posses ou dons que faz Deus nos tornar bem-sucedidos, mas o nosso compromisso com Deus e o amor pelas pessoas que estão sob os nossos cuidados. Medite, reflita no cuidado de Deus por você ao longo de sua vida e que isso suscite em você gratidão. Amém. Ótimo dia. Amém. Amém.